Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Tô aqui mais num vídeo nesse canal sobre saúde, qualidade de vida, o que você pode estar fazendo pra de fato transformar sua saúde, elevar sua saúde pra um outro patamar e de fato poder viver uma vida que talvez você nunca sonhou que fosse possível. E nesse vídeo eu vou estar continuando sobre o que eu comentei em um dos vídeos que eu fiz nessa série aí da minha experiência pessoal de biohacker, né? De experimentar, de usar meu corpo como um laboratório no qual semanas seguidas, por quatro meses, eu comia praticamente seguidamente em todos os finais de semana me empanturrando de produtos industrializados e dessas quatro meses, um mês e meio mais ou menos no que eu estava de viagem enquanto eu estava extraindo os dentes de repouso eu chupei sorvete, comia pizza, enfim, comia o que era de produto industrializado prejudicial, inflamatório, eu estava botando pra dentro pra de fato ter essa experiência. Eu gostaria de mostrar antes de dar continuidade, porque eu falei no vídeo que eu comentei se eu estava com diabetes, se eu tinha desenvolvido diabetes como estavam meus exames metabólicos de controle, de resistência à insulina ou não que eu faria um vídeo sobre alguns fatores relacionando os níveis de glicose que eu faria um vídeo relacionando os níveis de glicose com o desenvolvimento de aterosclerose de infarto agudo do miocardio, outras doenças cardíacas, enfim, vários outros problemas de saúde. Mas antes eu gostaria de mostrar pra vocês como basicamente acontece o desenvolvimento das doenças e eu vou mostrar uma imagem agora aqui pra vocês, prestem atenção que existem aí basicamente quatro estágios pelo qual acontece o desenvolvimento das doenças. Primeiro acontece as alterações bioquímicas, que é uma alteração que não vai ter nenhum sintoma a pessoa não vai desenvolver nenhum sintoma, queda de cabelo, cansaço, insônia, fadiga, diarreia, constipação nada disso a pessoa vai ter e ainda também não vai ter alteração no exame mas ela já vai estar causando agressão ao seu organismo e aí a próxima etapa, a próxima fase, que aí dependendo da sensibilidade da pessoa da fragilidade genética da pessoa, do quanto ela prejudica o corpo dela através do estilo de vida vai ser mais rápido ou mais devagar pra ir avançando nessas etapas mas a próxima etapa já é a alteração da função celular, que aí já vai começar a ter as manifestações subclínicas que é um sintominha aqui, outro sintominha ali, um sintoma que as pessoas podem achar normal começa a cair um pouco mais de cabelo, a pessoa começa a precisar dormir um pouco mais pra ter o mesmo nível de descanso, ou não consegue dormir, começa a ter uma insônia leve ou também já começa alguma alteração nos exames que ainda estão em níveis normais só que a glicemia da pessoa era sempre 70, 75, agora tá ficando 85, 90 ou o exame de colesterol era sempre por volta de 180, 220, agora já foi pra 260 que isso por si só não caracteriza um problema, mas já é um indicativo que pode ser um aumento de colesterol ruim ou pode ser um aumento de colesterol bom e a pessoa tem que ter, a pessoa não, o médico poderia avaliar isso de forma mais precisa mas enfim, e aí na próxima etapa já é alteração na forma e nas funções celulares que geralmente é o estágio precoce da doença ou de doenças menos graves, menos severas que aí já começa a desenvolver uma gordura no fígado, uma pressão alta e alguns outros problemas que são graves, que no longo prazo diminuem a expectativa de vida de forma significativa, só que não é um câncer, uma doença cardíaca já letal, por exemplo na próxima etapa realmente já acontece patologias totalmente diagnosticadas ou uma falência orgânica ou a morte do órgão geralmente uma diabetes muito complicada, descontrolada com o uso de insulina não só de metformina, geralmente o uso de estatinas, já aconteceu um infarto alguma outra doença cardíaca e a pessoa tem que fazer a prevenção secundária já é uma pessoa cardíaca, digamos assim, como se dizem já começa a desenvolver células cancerosas e talvez já até receber o diagnóstico de cânceres enfim, você vê como é etapas, você pode perceber como realmente o estilo de vida faz diferença já foi mostrado inclusive um estudo de Stanford, vou até postar aqui para vocês como vocês podem reparar, que mostrou aí que 80% do que acontece na nossa saúde é a autorresponsabilidade nossa, 60% é o nosso estilo de vida geral e 20% é o meio ambiente e claro, nem totalmente nós temos controle, mas a maior parte deles sim ou seja, pelo menos 60%, 70% aí de toda qualidade de vida é totalmente controlável pelo que nós fazemos e aí é importante você entender que você de fato é o único responsável pela sua saúde claro, se possível você deve ter um profissional de saúde qualificado para personalizar um tratamento de acordo com a sua genética, com a sua individualidade mas tem muita coisa que qualquer pessoa pode fazer independente da individualidade, independente da genética que já vai trazer benefícios e enfim, outra imagem que eu gostaria de mostrar para vocês aqui de forma bem rápida é essa aqui, que a genética é a arma que nós carregamos e o estilo de vida é a ação de nós puxarmos o gatilho e aí voltando aqui para mim, para vocês entenderem melhor faz de conta que você tem uma arma a arma não é perigosa, a arma não vai matar ninguém a não ser que alguém aperte o gatilho a faca, ela pode servir tanto para matar alguém quanto para cortar uma salada de tomate a faca não é ruim, a arma não é ruim a genética também não é nem boa, nem ruim ela vai expressar os genes de doença se você viver um estilo de vida em um meio ambiente de acordo com características, com fatores prejudiciais que despertem a expressão gênica dos genes doentes agora, se você viver um estilo de vida absolutamente cada vez mais saudável e com outros fatores, você vai controlar a silenciação da expressão gênica inclusive a deficiência nutricional é preponderante para isso a B12, a B6 e a B9, que contribuem para a homocisteína elas regulam a expressão gênica de vários fatores já que a homocisteína alta vai despertar esses genes de doença com mais agressividade ou com mais rapidez se era para acontecer uma doença com 60 anos vai acontecer com 40 ou se era para acontecer de forma leve para você já recuperar e se curar com uma outra coisinha a fazer vai ser uma doença mais grave que talvez não tenha reversão de cura enfim, para você ver como é importante a alimentação, a nutrição, a suplementação a prática de exercício e assim por diante então todos nós carregamos uma arma uns são mais frágeis, outros não enfim, tem coisas que não é controlável como vocês viram, por volta de 20% a 30% não está nas nossas mãos não está no nosso controle mas você prefere ter 30% no geral de risco ou você prefere ter 80%, 95%, 99% de risco? é claro que tem umas pessoas que com 99% de risco não vai ter nada, vai morrer dormindo e outras com 1% vai desenvolver uma doença mais grave mas a questão é, na média populacional na quantidade estatística de populações você quer ser a pessoa que faz parte do grupo com maior grau de prevenção ou com menor grau mas enfim, avançando o que eu gostaria de falar para vocês basicamente a glicemia vai se elevar, vai se alterar conforme você der estímulo para ela se elevar e a glicemia se altera e o pâncreas vai recrutar insulina ou seja, vai aumentar os níveis de insulina para que essa glicose entre nas células a insulina é como se fosse a chave que abre a porta da célula então quanto mais glicose você tiver que vai estar cada vez mais alta de acordo com o tipo de alimentação porque quanto mais carboidratos refinados quanto mais industrializados você comer mais glicose você vai ter ou seja, mais insulina você vai precisar recrutar você vai manter o estado inflamatório e a insulina, ela não é ruim o problema da insulina é quando ela está alta a insulina é basicamente um hormônio essencial fundamental para reduzir a glicose como eu já expliquei porque a glicose em excesso no sangue chega a ser tóxica não é mais apenas fonte de energia mas tem toxicidade a insulina quando está alta também estimula o acúmulo de gordura é quase que uma via de mão dupla a pessoa que é gorda geralmente tem insulina mais alta é raro as pessoas que são gordas e não tem insulina fora não só dos níveis ideais mas fora dos níveis normais também insulina alta ela influencia na oxidação do colesterol e ela aumenta o colesterol o problema não é aumentar o colesterol o problema é aumentar o LDL e diminuiu o HDL piorando assim as relações entre os colesterol e deixando o seu organismo mais inflamado mais inflamatório e claro aumentando o risco não só de doenças cardíacas mas de qualquer outro problema o problema não é o colesterol aumentar se o colesterol aumentou por causa que o HDL aumentou e o LDL diminuiu ótimo está excelente agora se aumentou por causa que o HDL diminuiu e o LDL subiu e não só o LDL subiu mas foi o LDL oxidado e tem como saber isso através de algumas continhas que eu vou fazer em outro vídeo você percebe como que a insulina alta realmente pode prejudicar a saúde de diversas maneiras vocês perceberam que talvez a luminosidade tenha escurecido um pouco é que o tempo está meio coisado então vou fazer com a luz acesa mesmo fica melhor e aí eu gostaria de mostrar um outro detalhe para vocês de como a glicemia alta consequentemente a insulina alta no médio e longo prazo tem relação causal de acordo com a longevidade das pessoas não só com a expectativa de vida mas com a qualidade de vida e com os tipos de doenças vou colocar uma imagem aqui para vocês e como vocês podem reparar é meio que um ciclo vicioso porque a glicemia alta ela vai causar glicação essa glicação vai aumentar os AGS que são umas substâncias que vai aumentar ainda mais a própria glicação e a inflamação do nosso organismo que aumenta o estresse e vocês podem ver que tem a setinha de vai e volta ou seja a inflamação aumenta o estresse e o estresse aumenta a inflamação e vice-versa também na glicação a glicação aumenta a oxidação e a oxidação aumenta a glicação e voltando agora para mim se vocês quiserem voltar e pausar para entender um pouco mais mas basicamente quanto mais glicemia mais glicação você vai ter mais inflamação consequentemente mais estresse todos esses fatores aumentados no médio e longo prazo são fatores causais independentes de doenças cardíacas de cânceres de Alzheimer de doenças emocionais como depressão Alzheimer ansiedade você não está no gibi o quanto de pessoas com uso de antidepressivos pessoas que com depressão ou ansiedade de leve a moderada que é absolutamente causa inflamatória causa que seria controlada absolutamente só pela alimentação ou juntamente com o exercício um sono adequado um sono de qualidade mas as pessoas dependentes de antidepressivos que claro tem os seus papéis tem as suas funções tem pessoas que precisam de fato mas não é todo mundo e agora sim chegando só para encerrar esse vídeo na imagem que eu de fato gostaria de mostrar para vocês a relação causal de quanto mais glicemia mais doenças cardíacas e claro isso você pode extrapolar para qualquer outra doença que já tem estudos mostrando mas para o vídeo não ficar muito longo eu não vou estar mostrando aqui também e agora indo para a imagem você vai ver que tem dois gráficos aí o da esquerda você pode perceber que o primeiro quadrante é de pessoas que tinham glicemia normal menos de 100 ao segundo entre um pouquinho mais de 100 o terceiro mais de 110 e o quarto mais de 126 ou seja as pessoas já diagnosticadas como diabetes você pode perceber que quanto mais alto maior o risco se você ver na legenda embaixo você vai ver que o gráfico que o preto está com uma pontuação de igual ou maior que 7 ou seja 7 vezes mais risco de desenvolver doença cardíaca do que quando comparado ao primeiro grupo com uma glicemia menor de 100 que está meio tampado ali mas é um risco menor ou igual de 4,5 ou seja uma diferença aí de 2 a 3 vezes mais risco só da pessoa ter 25 pontos a mais de glicemia isso que claramente se tivesse aí um outro grupo comparativo de pessoas com glicemia por volta de 70 80 estaria menos ainda e no gráfico da direita se vocês separarem basicamente está mostrando aí não só o desenvolvimento de doenças cardíacas mas a mortalidade total porque a pessoa pode desenvolver doença cardíaca e não morrer apesar que claro acaba piorando a qualidade de vida da mesma maneira mas o mesmo fator os mesmos 4 quadrantes e aí comparando também a mortalidade e claro o quarto grupo o grupo com a glicemia mais alta foi o que mais teve mortalidade então voltando aqui para mim vocês puderam perceber como a glicemia de fato impacta a qualidade de vida da pessoa no risco a várias doenças e claro que não estamos entrando apesar de que eu comentei quais são as principais funções benefícios da insulina quando ela está normal e quais os principais problemas de quando ela está alta acúmulo de gordura causa de glicação inflamação oxidação que vai aumentar todos esses fatores mencionados então acredito que ficou claro que vocês entenderam que manter a insulina e a glicemia o mais baixo possível dentro dos valores de referência são os níveis ideais e ah Wesley mas como que eu faço isso como dito não é só passar dados aqui mas eu quero realmente que vocês transformem a vida de vocês basicamente para controlar a glicemia e a insulina tem fatores emocionais de estresse tem fatores nutricionais tem prática de exercício ou não enfim mas na alimentação a extrema maioria das pessoas só com alimentação já vão conseguir controlar totalmente e basicamente você tem que evitar os produtos que sabidamente fazem maus os alimentos inflamatórios industrializados processados com excesso de açúcares óleos vegetais que apesar de não ser doce ele inflama o nosso organismo o organismo inflamado vai ter maior resistência à insulina ou seja o pâncreas vai ter que recrutar mais insulina aumentando ainda mais a insulina e piorando essa situação então você percebe que mesmo um alimento que não seja doce mas se ele for inflamatório ele vai piorar também essa questão metabólica da insulina e piorando assim aumentando o risco a doenças mas basicamente é isso espero que vocês possam mudar o estilo de vida de vocês adquirindo adotando o estilo de vida saudável uma alimentação rica em vegetais em carnes em legumes usando suplementos essenciais de acordo com a sua individualidade os níveis até otimizar em níveis ideais porque aliás em um outro momento eu vou estar fazendo um vídeo só da relação dos nutrientes que tem relação direta com a diabetes e você passa de 10 nutrientes que agem diretamente no controle da glicemia ou seja que vão melhorar esse quadro também então se você gostou desse vídeo deixa o like deixa o deslike se inscreva no canal aperte o sininho para receber esses próximos vídeos para que você possa não ter só esses números esses dados ter glicemia em tanto vai causar isso ou tem maior risco na verdade de causar isso mas saber o que você pode estar fazendo para mudar que nesse caso sim a prática de exercício regular o sono regerenciar o estresse vão ser fatores também que vão contribuir demais mas para a extrema da maioria das pessoas só a alimentação já vai regular de forma significativa o controle da glicemia e da insulina também não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos seus familiares para que eles possam saber também principalmente aquela pessoa que já está com glicemia de 90 de 100 mais ou menos já está mais alta também para que ela possa se precaver a tempo e evitar esses problemas graves que minam a vontade de vir mas é isso aí sucesso na saúde de excelência transforme sua saúde viva melhor e até o próximo vídeo falou tchau 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 tchau